Bom Ricardo, especial aí para o blog das Mil Milhas e para o blog do Carelli, vou fazer aqui uma passagem pelos boxes aqui no horário de visitação. A gente começa aqui pelo box da Ginetta Racing Team BR, o Ginetta G55, os detalhes do motor Ford V6. Passando aqui do próximo box, é o box da Motor Car Racing, com dois protótipos MRX, o 56 e o 72, com dois protótipos MRX. Aqui passamos para a equipe de Go Racing, que tem o Vector Stock Car D8, da família Soares aqui, Esdra Soares, Edra Soares, João André Soares, pai e filhos. Aqui nós temos o time lá de Londrina, Londrina Trucking, Londrina Team, LT Team, aqui do Leandro Totti, dois Spider Race Volkswagen. Ali ao fundo, Londrina Trucking, conferindo os detalhes do protótipo, vendo lá os últimos acertos para a prova. Seguindo aqui, para o próximo box, a equipe Big Power, o Chevrolet Omega Stock Car, esse carro que antes da prova estava na cor preta, aí sofrou um acidente na Força Livre aqui no Paulista, e aí eles repaginaram o carro todo, foi um azul muito bonito. Aqui, o motor de seis cilindros, foi um ômega da equipe Big Power, uma equipe aqui de São Paulo, outra equipe aqui de São Paulo, a equipe LF Servidoni, do Dede Finotti, eles que compraram o protótipo lá do time MC Tubarão, do MCR, do time Servidoni. Aqui, o Dede Finotti, tem também os últimos detalhes aí, os últimos acertos aí, estratégias para a prova. Aqui o Pole Position, o MC Tubarão, Mauro Kern, Paulo Souza, Itiel Dandrade, a Itiel, tem os últimos detalhes também, aqui o protótipo, a equipe tradicional, fez a pole. Seguindo aqui, a equipe Outload Racing, temos aqui a Mercedes, a MG GT GT3, e a McLaren, que chegou, a recém-chegada aí da Europa, que vai ser o carro-madrinha aí da Europa. E por fim, aqui o time Absoluta Racing, o time do Ney Faustini, Ney Faustini, Ney de Sa Faustini, que é o filho do Ney Faustini, né, piloto experiente, e o Marcos Felipe. E aí, o Astra Stock Car V8, que entrou de última hora aí na prova também, junto aqui na tinta, que é isso, nós estamos aqui em Seno Águia, na limitação, diretamente aí para o blog das Mil Milhas e o blog do Carelli. Deixa o povo ir primeiro, velho, não sobra nada, velho. Deixa o povo ir primeiro, velho, não sobra nada, velho, não sobra nada, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau.